Olá, eu sou Karine Raziel e hoje eu trouxe um tema muito interessante. Você já pensou quantos amigos você tem? Olha aqui, esse livro aqui é sobre amizade. Amigos, já pensou sobre os seus? Não? Já fez essa leitura? Também não? Então vem, vem comigo que eu vou começar a fazer a leitura agora. E é assim que vamos falar sobre amigos, um texto de Silvana Ramos. Amigos são parecidos, mesmo sendo diferentes. Mas o que fazem os amigos? Amigos se encontram em dias de sol e também em dias de chuva. Amigos falam bastante. Ah, e também escutam bastante. Amigos tornam tudo mais divertido. E gostam de comemorar. Rir com um amigo é sempre a melhor coisa. Mas às vezes é preciso chorar. Amigos descobrem coisas, inventam. Amigos também brigam. E depois esquecem. Tem amigos que ficam distantes, mas nunca se esquecem. Amigos gostam de fazer barulho. E precisam de silêncio. Amigos gostam das mesmas coisas. Mas também pensam diferente. Amigos que passam por nossa vida, deixam um pouco deles com a gente. Essa é a história Amigos. E você, já pensou como é a sua amizade? Qual é o seu melhor amigo?